E ela vem chegando sobre um voto sedutor, uma cabocla dos cabelos negros, uma vela morena seduzida pelo voto das águas negras, uma vela morena montada no voto, alegoria e dentro da doce do artista Misael e Equipe. É uma típica cabocla dos rincões amazônicos, daquelas que o voto procura nas festas, seduz e encanta. Ela vem chegando na arena, representando todas as lindas amazônicas. Mais uma vela morena, cabocla do Rio Negro, dos rincões amazônicos. Com sua saia de caimó, ela revela-se rainha do fulgore. Com sua saia de caimó, ela revela-se rainha do fulgore. Com sua saia de caimó, ela revela-se rainha do fulgore. Frecem a caimó, ela revela-se rainha do fulgore. Como uma vela morena, ela revela-se rainha do fulgore. Programa linda do fulgore. Na terra do fulgore. Seja na corte, os sapores da menina, dois patatas de maquina, E me notiza o nome do seu coro. A força que tá no vento, direta o segredo, Que passa a batu se derrubar, a você dança a rainha com todos os prescritos. A força que tá no vento, direta o segredo, que passa a batu se derrubar, a você dança a rainha com todos os prescritos. A força que tá no vento, direta o segredo, que passa a batu se derrubar, a você dança a rainha com todos os prescritos. A força que tá no vento, quinta o segredo, a você dança a uva, a você dança a rainha com todos os prescritos. A rua sempre da fortina O sabor da avenida Contornada de batia Entre os sapólios de amor A dança e tem palma o tempo Te rio em palma o tempo E faz a dança e tem palma o tempo Para você dançar carinha Seu respeito A dança e tem palma o tempo A rainha do folclore A beach é brasileira A majestade do folclore A nossa rainha de cabelos teneiros Representando todas as feridas Concorrindo ao item 4 A linha do folclore Do boi Mumbagaranhão Vem chegando, vem chegando, vem chegando